olá pessoal tudo bem com vocês eu sou o alessandro marques aqui da house e concha games estão criando um cartão de visita para o fotógrafo no caso eu vou criar um aqui parecido com o que eu tinha criado quando na época que eu era fotógrafo é isso mesmo galera para quem não sabe eu trabalhei durante muito tempo com fotografias e isso também é uma coisa que faz parte do meu currículo quer dizer até hoje eu trabalho com fotografias né tiro foto 3x4 aqui na house e concha games só não faço mais aquelas fotos que fazia antigamente era para aniversário batizado casamento enfim qualquer evento que me chamasse para tirar foto e ali registrar o momento aí felizes da galera inclusive por aqui tem muita gente que ainda tem muitas fotos minhas que eu tirei na época em que eu trabalhava com fotografias enfim o vídeo de hoje vai ser para mostrar como um cartão de visita para fotógrafo para um fotógrafo né muito bem vamos aqui começar com o fundo né que é o fundo do cartão eu escolhi essa imagem aqui as imagens que eu escolhi estão todos disponibilizados aí no site do google se você quiser usar essa imagem também é só clicar no link que vai estar na descrição muito bem aqui é o fundo do cartão de visita certo aí a gente vai começar com o nome né fotógrafo e eu vou estar deixando essa fonte mesmo aqui o fotógrafo ficar um pouquinho pra cá o nome aqui fotógrafo alessandro marques que é o meu nome é só me lembro antigamente como é que era bem embaixo do nome fotógrafo ficava o nome alessandro marques que será da cor branca com um pequeno sombreamento só para destacar mesmo do fundo e era nessa posição aqui é o show alessandro marques vamos aqui agora nova camada a gente criar O telefone Que é o 86 42 10 10 Isso aqui é o nosso whatsapp Pra ficar mais bonitinho ainda Eu vou arrastar aqui A logo do whatsapp Pra colocar aqui do lado Pra deixar o cartão bem bonitinho Tá certo Esqueci só de salvar a logo Aqui do instagram Pra colocar o arroba Antigamente não tinha instagram E aí A gente colocava só o telefone pra contato Vou arrastar mais uma nova camada de texto E aqui eu vou botar na fonte Fonte 15 Que é destacando Aqui no cartão Os eventos que eu cobri antigamente Vamos botar aqui bonitinho Botar a fonte 12 Só que eu não vou deixar Na cor branca Eu vou deixar aqui Deixa eu ver Vamos colocar aqui o preto Pra ver como é que fica Preto e o contorno branco Mas você pode optar aí Pela cor que você quiser Tá bom Pronto Era dessa forma aqui mesmo Nomezinho preto Contorno branco Ficou destacado né Que era aniversário, batizado, casamento, formatura e books em geral Vou esticar mais um pouquinho pra cá Vou esticar mais um pouquinho pra cá Esse nome fotógrafo Para preencher mais o cartão Este cartão pessoal Ele é na largura 9 cm 9 cm por 6 cm de altura Pra ficar nessas dimensões aqui Pra o cartão não ficar nem muito grande Nem muito pequeno E caber aí em qualquer carteira Em qualquer carteira comum né Vou botar mais pra cá Aí aqui pequeno Não, vou deixar o nome menor Pra poder colocar ele É, padrão Pra ficar do lado do arroba também né Que hoje tem o arroba do Instagram No caso aqui eu vou botar Cadê, arroba É, arroba Coxa Games Muito bem Vamos aqui no Google rapidinho Pegar aqui o Instagram Logo PNG Cadê Essa aqui dá certo Guardar a imagem como JPEG Depois que eu arrastar pra cá A gente só Remove o fundo Tá bom Remola aqui pra cima Como eu disse Todas as imagens galera Eu peguei aqui do Google Tá certo E vou estar deixando aí Disponibilizada No link na descrição Caso vocês queiram usar Caso vocês queiram usar Essa imagem pra vocês Tá bom E é basicamente isso O nome fotógrafo Pra destacar aqui o cartão Alessandro Marques Que é o fotógrafo Na descrição Logo abaixo Os eventos que a gente fazia Que era aniversário Batizados Desgraçamento Formatura Books Em geral E o contato Que é o mais importante Eu não vou estar botando aqui O e-mail Porque hoje em dia Ninguém bota mais O e-mail Tá certo Você bota aqui Só teu contato De telefone WhatsApp No caso E o seu Arroba Do Instagram Aqui do lado Eu vou estar colocando Uma Uma coisa Que tinha no meu cartão Antigo Que era este filme Aqui Se vocês perguntarem Aos jovens de hoje O que é isso Certeza que Nenhum vai saber Viu Mas este aqui Galera Era o filme Que era usado Nas máquinas De fotografias Antigas Inclusive Eu estou com Aqui Que era Uma das máquinas Que eu Tirava foto Há mais de Quinze anos Atrás Vou deixar bem aqui Vou trazer o nome Fotógrafo Era mais ou menos assim Meu cartão de visita Antigo Tinha o filme aqui Tinha a borda do filme Também passando aqui Por baixo Não sei se eu coloque Vou colocar não Assim já estava bem legal Pronto E ficava assim Meu cartão de visita Perfeito E essa máquina aqui Pessoal Não é por coincidência Que eu botei ela aí Essa máquina Que eu botei aí no cartão É essa maquinazinha aqui Que eu não sei se você está dando Para ver aí Que era a minha máquina De fotografia antiga Aqui atrás Era onde ficava Esse filme aí A gente botava o filme Que ele tinha Doze E vinte e quatro E trinta e seis Pôs eu acho E a gente colocava Esse filme na máquina Fechava E não podia mais abrir Só depois que terminasse De bater todas as fotos E era assim Você batia a foto E aí Não tinha como você ver Como a foto ficou Só você só ia ver a foto Depois Que você levasse Este filme Para ser revelado Em uma Loja de fotografia No estúdio Aí depois Você via as fotos No index Mais ou menos Dessa forma aqui Cada um quadradinho Desse era uma foto Isso você só via Revelado Depois que Levava aí Na loja de fotografia Mais ou menos assim Não sei por que Está indo para ali E era um negócio Você tinha que Primeiramente Bater As fotos Preencher Todos os espaços Do filme Para só depois Revelar a foto Foto 3x4 A gente tirava A foto E entregava Com 15 dias Porque a gente Batia a foto Tinha que Primeiramente Encher o filme Para depois Conseguir aí Dinheiro Para revelar As fotos Na loja de fotografia É isso aí Pronto E é isso aí pessoal Esse aqui Foi meu cartão De fotógrafo De hoje É É um modelo Bem antigo Mas que eu acho Que ainda fica legal Se você quiser usar Para você fazer aí Você que está Trabalhando com fotógrafo Fotografia Está começando agora Inclusive Vou até Estar imprimindo Uns aqui Para mim Vou tirar Só algumas Coisas daqui Que eu não botei O principal Que era Foto 3x4 Fica mais ou menos Aqui Bota aqui Vou copiar Uma lane Dessa E vou colocar Em cima Pronto Mas não Aqui E aqui Eu vou botar Primeiramente Fotos Foto 3x4 Bem destacado Que é O nosso carro forte Foto 3x4 Aniversário Batisato Casamento Formatório Books Em geral Essa aqui Era Mais ou menos O padrão De Serviços Para quem Trabalha De fotógrafo E é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece De deixar o like Se inscrever No canal E compartilhar Esse vídeo Para os seus amigos Fotógrafos Também Valeu Fui Até a próxima Dica aqui Da Lan House E Coxa Games Tchau